Olá, meu nome é Diogo e este aqui é o Portal da Ciência. No vídeo de hoje, falaremos sobre a revolucionária teoria das cordas, que unifica a relatividade de Einstein com a física quântica, levando a conclusões fantásticas, como a existência de outros universos. Sabemos que toda matéria que compõe o universo é formada por átomos. Cada átomo é constituído de elétrons que orbitam um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Esses dois componentes são constituídos de pedaços de matéria ainda menores, chamados de quarks. Porém, de acordo com a teoria das cordas, há mais do que isso. Toda a matéria do universo é constituída de uma quantidade exorbitante de minúsculos filamentos de energia com o formato de cordas, o que deu nome à teoria. É estimado que as cordas tenham um tamanho de 10 elevado a menos 35 metros, perto do chamado comprimento de Planck. Isso é tão pequeno que, se um átomo fosse do tamanho do sistema solar, uma corda teria o tamanho de uma pequena árvore. Além disso, é teorizado que seja nesse mesmo lugar do mundo subatômico que está localizada a própria fundação da realidade, o espaço-tempo. O formato das cordas e a maneira com que vibram são o que definem as propriedades de uma partícula, como a sua massa e se sua carga será positiva ou negativa. Dessa forma, os blocos de construção do universo geram a grande variedade de matéria que existe em uma verdadeira sintonia cósmica. Porém, para que sejam os blocos de construção da realidade, as cordas têm de vibrar de muitas maneiras diferentes. Para que isso seja possível, a matemática da teoria das cordas requer algo fascinante que foge totalmente das nossas experiências do cotidiano. Dimensões adicionais do espaço. Se nos aproximássemos o suficiente, veríamos que o espaço é dotado não só das dimensões que podemos vivenciar, mas também de outras sete, totalizando onze dimensões existentes no universo, sendo dez delas físicas e uma temporal. Só não podemos observá-las porque da mesma maneira que não podemos ver um átomo, não podemos ver essas dimensões adicionais porque só existem nas menores escalas e são pequenas demais para serem observadas. De acordo com a teoria das cordas, o formato dessas dimensões adicionais é o que define as leis da física do nosso universo. Por causa de seu formato, um instrumento pode produzir diversas notas musicais diferentes. Quando você pressiona uma das teclas, você muda o tom da nota, uma vez que você muda o espaço dentro do instrumento, onde o ar está presente. Os cientistas acreditam que as dimensões adicionais do espaço funcionam da mesma maneira. O formato dessas pequenas dimensões faz com que uma determinada corda vibre de uma maneira específica, gerando um fóton, um elétron, um tipo de neutrino ou qualquer outra partícula fundamental da natureza. Essa questão, porém, deixa uma dúvida. Qual é o formato das dimensões adicionais do espaço? Como não podemos observá-las, a única maneira de representá-las seria através da matemática. Porém, com o passar dos anos, foi descoberto que há mais de 10 elevado a 500 formatos possíveis para essas dimensões. Um desastre total para aquela teoria que queria explicar tudo o que existe de uma maneira simples. Porém, a solução para esse problema está no início do próprio universo, o Big Bang. De acordo com essa teoria, o universo começou a se expandir há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. E desde então, vem esfriando, permitindo a formação de galáxias, estrelas e planetas. A razão pela qual o universo está se expandindo e a expansão está acelerando é a energia escura, que possui um efeito de gravidade repulsiva. As equações calculavam que a energia necessária para fazer todo o universo se expandir era colossal. Porém, quando os astrônomos foram verificar quanta energia possuía essa estranha força, obtiveram um número incrivelmente pequeno, 10 elevado a menos 123. Essa descoberta não só era uma das maiores surpresas da história da ciência, mas também levava a uma pergunta um tanto que filosófica. Se aumentássemos o valor da energia escura apenas um pouco, a expansão do universo seria tão rápida que as galáxias, estrelas e planetas não teriam sido formados. Se diminuíssemos um pouco o valor da energia escura, a força da gravidade venceria a expansão, fazendo com que todo o universo começasse a se contrair até que toda a matéria estivesse comprimida em um único ponto. Portanto, por que o nosso universo possui justamente esse valor peculiar que permite a existência da vida? Para responder essa questão, teremos que voltar ao início do nosso raciocínio. Apesar de demonstrar o início da expansão do universo com clareza, a teoria do Big Bang não nos diz por que o universo começou a se expandir. A resposta para essa questão não só explicaria o funcionamento do universo no momento do Big Bang, mas também revelaria que talvez o nosso universo não seja o único. Em 1979, o cosmólogo Alan Guth estava revisando suas equações que explicavam a velocidade de expansão do universo nos primeiros momentos após o Big Bang. Pensando em por que a expansão começou, Alan teve uma ideia. De acordo com a teoria quântica de Campos, é possível que exista o chamado falso vácuo, que é basicamente um vácuo com pressão negativa, que age de maneira reversa a da gravidade. Quando fez os cálculos, descobriu que essa pressão negativa era protagonista no momento em que ocorreu o Big Bang. De acordo com sua teoria, existia um falso vácuo nos estágios iniciais do cosmos, que com um efeito de antigravidade, iniciou o processo de expansão do universo. Em 10 elevado a menos 33 segundos, o universo se expandiu de um ponto infinitamente pequeno para um tamanho maior do que a Via Láctea. Esse rápido e violento período de expansão do universo ficou conhecido como inflação. Por causa da incrível velocidade de expansão, partículas virtuais e outros processos previstos pela física quântica, esse falso vácuo perdeu sua pressão negativa quase imediatamente após o Big Bang, causando o fim da inflação. Porém, devido à energia escura, que também possui um efeito de gravidade repulsiva, a expansão do universo voltou a acelerar. As evidências para a teoria da inflação são encontradas na radiação cósmica de fundo, que corresponde perfeitamente às previsões da teoria. Infelizmente, nunca poderemos observar os primeiros momentos do nosso universo. Só podemos observar a luz a partir de 380 mil anos após o Big Bang. Antes desse período, o universo era tão denso que a luz não conseguia circular pelo espaço. Mais tarde, dois físicos russos descobriram que a matemática da teoria da inflação revelava um fato inusitado e até então ilógico. A inflação nunca realmente termina. Mas se a inflação terminou nos primeiros momentos de vida do universo, como isso é possível? Vamos interpretar isso de uma outra maneira. Se a inflação nunca termina, podemos concordar que sempre há algum lugar do espaço em que ela ainda está ocorrendo. Essa simples interpretação indicava algo fascinante que pode ter mudado a maneira com que vemos a realidade para sempre. De acordo com essa teoria, chamada de inflação eterna, a todo instante novos Big Bangs estão acontecendo, dando origem a novos universos completamente diferentes do nosso. Essa é a teoria do multiverso. Dessa forma, se pudéssemos ir além do nosso sistema solar, da Via Láctea e até mesmo do nosso universo observável, veríamos que há mais, talvez existam outros universos. A maneira com que vemos o multiverso ainda é incerta. De acordo com a teoria dos universos paralelos, o universo é infinito nas três dimensões físicas que conhecemos, mas finito em uma quarta dimensão do espaço que não podemos observar. Dessa forma, outros universos poderiam existir nesse espaço de quatro dimensões físicas e seriam paralelos uns aos outros. Porém, de acordo com a teoria das bolhas, o universo é finito. Devido à força da gravidade, o próprio espaço-tempo curvou-se em si mesmo, fazendo com que o universo tenha o formato de uma esfera. O que separa o universo do espaço fora dele é o próprio espaço-tempo, e por isso, os universos são como bolhas flutuando pelo ar. Provavelmente, nunca poderemos ir para outros universos ou observá-los, uma vez que estão separados por uma dimensão adicional do espaço ou por distâncias muito mais do que astronômicas, que passam os limites do universo observável. Por isso, é muito difícil que a teoria seja comprovada por observações ou experimentos. Porém, se estiver correta, a teoria do multiverso é capaz de explicar o grande mistério que está por trás do estranho valor da energia escura e dos inúmeros formatos possíveis para as dimensões adicionais previstas pela teoria das cordas. Cada um desses universos teria um valor específico para a energia escura e um formato diferente para as dimensões adicionais do espaço. Dessa forma, cada universo teria suas próprias leis da física, e o nosso universo é apenas um em incontáveis outras possibilidades. Alguns desses universos iriam entrar em colapso logo após a inflação, e em outros, as forças que unem as partículas seriam tão fracas que átomos e moléculas nunca seriam formadas. Alguns deles seriam tão diferentes que não podemos nem mesmo imaginá-los. Porém, alguns universos seriam similares ao nosso, e as condições seriam adequadas para a existência de planetas, estrelas, galáxias e uma coisa incrivelmente fascinante, complexa e inegavelmente bela, a vida. Novamente, a ciência nos mostra o quão incrível é a realidade e o simples fato de existir, que nos permite desfrutar da espetacular imensidão cósmica e nos aprofundar nos maiores enigmas e mistérios da natureza. São neles que podemos encontrar o sentido de nossas vidas. Muito obrigado por assistir. Espero que tenha gostado dessa incrível jornada pelos menores e maiores locais que existem, que nos mostram o quão pouco sabemos sobre o universo e sobre quem realmente somos. Novamente, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.